Olá, olha só que legal. Aconteceu ontem pela manhã, aqui no Centro de Eventos, a formatura do programa Agentes Multiplicadores de Proteção e Defesa Civil, os nossos Agentes Mirim. O programa é realizado em parceria entre as Secretarias de Segurança e Educação. Uma equipe da Defesa Civil acompanha, ao longo de seis meses, cerca de 160 estudantes de cinco escolas da rede municipal, passando treinamentos sobre temas como redução de riscos e desastres, primeiros socorros, ética, saúde, cidadania, segurança na escola, bullying e muitos outros de igual importância, viu? E o momento de fechar esse ciclo foi emocionante e cheio de surpresas, com a participação dos alunos que deram um show, mostrando tudo o que aprenderam. Bacana demais, né? Parabéns a todos os envolvidos, principalmente aos Agentes Mirim, que vão lembrar disso pra vida inteira, né? Até a próxima, tchau!